Avisão Júnior, uma parceria muito feliz com a Pordata que nos ajudou a fazer a contabilidade de todo o processo inerente a uma eleição deste senhor. Um obrigado à Comissão Nacional de Eleições que participou exatamente do mesmo modo como acontece em qualquer tipo de eleições, com respostas a qualquer dúvida em cima da hora para que não houvesse nenhuma ilegalidade no processo. E creio que não estou esquecendo de mais diretos, também como ao Plano Nacional de Leitura e à Direção-Geral de Educação. Em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor diretor da escola por nos ter recebido e disponibilizado este espaço. Agradecer-te a todas as escolas que participaram nesta iniciativa. Às escolas e aos professores educários e aos diretores que aqui estão hoje e que prontamente acederam a uma tentativa de repetir aquilo que foi todo este processo para trás de campanha, de vivacidade, por uma causa que para nós é fundamental. A causa da leitura. E neste momento o que nós procurámos a partir deste projeto é não ser a partir dos professores a proposta de, mas saber implicar os alunos naquilo que de facto resulta nas suas preferências e nas suas escolhas. E ao mesmo tempo que trouxemos a leitura à baila, também associámos a questão inerente a uma escolha muito democrática. E aproximámos os alunos àquilo que é um processo de cidadania tão importante nas nossas vidas, para que as coisas não revertam nem inventam como por vezes a história nos vem demonstrando. E portanto, os alunos responderam sim. Tivemos aqui pequenas demonstrações desses processos. A forma como se envolveram na escolha dos seus livros. A forma como trabalharam esses livros e como procuraram convencer os colegas dessa leitura. E portanto, eu creio que neste momento estamos muito bem. Esqueci de uma coisa muito importante. A Rádio Minutos, que foi uma parceira indispensável. Não pensei nessa discurso. Mas aqui a velha e se a cabeça às vezes não me fazia. A Rádio Minutos foi uma parceira desde o início fantástica nesta nossa iniciativa. E estão aqui, como vão ver, como é que aderem, como é que participam, como é que argumentam. No fundo, estamos a tratar de alunos, estamos a formar alunos por um processo que é saber escolher, saber selecionar, saber optar, saber dizer sim e saber dizer não.